Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, vocês lembram deste local aqui, ó? Gravei alguns vídeos, né? Aqui, inclusive, fazendo pescarias de tarrafa Nessa represa aí, ó, nessa ponte aqui E em um dos vídeos, né? Eu falei que a gente tava pegando os peixes um pouco pequenos, né? Mas que não tinha nenhum problema, porque Daqui a alguns meses ela iria secar, né? E justamente o que aconteceu, pessoal, é só Tá acabando de secar, tem pouquíssima água, né? Quase nenhum peixe mais E alguns que restam, né? As gaças estão se alimentando deles Já não tá mais escorrendo, né? Debaixo da ponte Nessa ponte aí, pessoal, a gente Atravessa aqui o povoado Garrida, que é São Vicente Ferre, né? Interior de São Vicente Ferre Que é a cidade, né? Chega ao povoado São Marcos E, consequentemente, chega à cidade de São Vicente Ferre Então é isso, pessoal Tô mostrando pra vocês aí, né? Como que ficou a diferença, né? Da época da cheia E a diferença da seca, né? Da época aí do verão Pessoal, você que deixa um like pra gente aí Se inscreva no nosso canal Caso não for inscrito E é isso aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau